O baby dance, dance, dance Em altas horas cabe tudo Muita coisa no ar Convidados especiais, música boa É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E papo necessário A gente tem que acreditar que isso vai dar certo É preciso estar atento Sábado, depois de terra e paixão Se você demorar Vai ser aquela energia Eu sempre me divinto muito aqui Vai ser aquele Luz o é Luz o é